Música Parece o novo hino do Brasil, mas é só uma mera coincidência Vamos celebrar a subvenção, a subvenção de toda a nação O meu país e sua forma de assassino, os covardes, as horas de lavão Vamos celebrar a subvenção, o povo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar a subvenção, o que lá no estado que não é a nação Vamos celebrar a subvenção, sem escola, de crianças mortas Vamos celebrar a subvenção, vamos celebrar essa música certa de imagem Vamos celebrar a nossa tristeza, vamos celebrar a nossa maidade Vamos celebrar a subvenção, o povo, nossa viola, ó Vamos celebrar a быть assassin, a cada fevereiro e feriado Todos nós morfamos na estrada, de morro por volta de hospitais Vamos celebrar a nossa justiça, a nariança e a disfamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto nos analfabetos Comemorar a água, a cobre de todos os impostos Queimados, vendidos, sequestros Nosso das ervas de cartão atrás do trabalho escravo Nosso pequeno universo, todo hipocrisia E toda tentação, todo ouro, todo diferente Vamos celebrar as filmerias, é a festa da docina campeã Vamos celebrar a fome, não terá bem a mim, não se terá de mal Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração Vamos celebrar a nossa bandeira, o que o passado de almoço foi óbvio Tudo que é cacu de feio, tudo que é normal Vamos cantar juntos no nível nacional, a lágrima é de verdadeira Vamos celebrar a nossa saudade, o meu amor é a consta de solidão Vamos celebrar a inveja, a indoleira tem compreensão Vamos celebrar a violência, esquecer a nossa gente Que trabalhou nessa vida mentira, que agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a perdação, de toda a nossa falta de nonsenso Vamos celebrar a educação, vamos celebrar o rosto Música Música Quem cantou esta canção Venha, meu coração isso aconteça Quanta esperança está desperta Solidade liberta Chega de maldade e ilusão Venha, o amor tem sempre a força aberta E vem chegando a primavera Nosso futuro se promessa Venha, que o que venha é a intenção I'm so happy Cause today I found I am They are my best I'm so happy And so gay Cause so are you Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Obrigado! Até a próxima! que a gente possa lutar toda essa realidade, que a gente possa construir um Brasil de verdade pra todo mundo. Unir a dignidade, comida na mesa, e paz. Arma não, paz sim. Obrigado.